Eu me chamo Isabel Maria de Quirozcaida, tenho 68, sou do mês de junho e surgiu um tumor, eu choro, surgiu um tumor na minha perna, foi por acaso que eu achei, foi achado e foi feito uma cirurgia, foi um erro médico, tive que amputar a minha perna e através de uma médica do meu marido, sobrinha do meu marido, a gente conseguiu encontrar com o porplés, puse a prótese, estava mais confiante, achei que era mais fácil, é difícil, muito difícil, mas assim mesmo, em um mês eu estava andando muito bem, não consegui andar, perdi a muletinha ainda, mas vou conseguir, vou conseguir, se Deus quiser, gosto de pescar, gosto de dançar, espero voltar a fazer tudo isso e foi muito ótimo, sou muito bem atendida e gosto muito deles e eu sou muito querida lá também.